Música Música O fogo tem que ser para o dobro do fogo. Música 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 E aí Thiaguinha pescador, tudo bem? Tranquilo Estou aqui no meio de uma farinhada torrando goma Torrando goma, sim Nunca tinha visto, só tinha visto torrar a massa da mandioca para fazer farinha Agora torrar a goma úmida, fresquinha Aqui é a goma fresquinha, peneirada, né? Para fazer farinha de goma, que também é muito usada para fazer bolo, algumas sobremesas Olha só, e aí parece que o serviço é mais pesado do que fazer a farinha Rosquinha, porque aqui o fogo é praticamente dobrado a temperatura de... Em vez da farinha da massa, entendeu? Sim O fogo tem que ser quente, quente, quente Muito quente, aí como a... Olha só para ver aqui que está pipocando, olha aí, ó Deixa eu mostrar aqui Aí se costilar queima tudo Se costilar queima tudo e também se colocar frio Não toque Não toque Não toque Não toque Porque a prega não dá certo A gruda, né? A gruda, é Rapaz, e aqui é para suar mesmo E aí enquanto isso o Reginaldo fica jogando aqui a... a crua É A goma crua aqui, quer dizer, fresquinha em cima da que está sendo torrada É acrescentando aos poucos, né Chaguinho? É porque na farinha de massa lá, a gente joga a peneirada inteira, né? Sei Essa aqui como ela... ela tem esse processo de grudar, aí tem que jogar aos poucos Tem que jogar aos poucos, não que é para... ela poder ir... Grolando, né? Isso Cozinhando Mas esse processo demora muito nem a farinha mesmo, mandioca? Não, essa aqui é mais rápida Até porque a temperatura do fogo como ela é mais alta, ela seca mais rápido Depois que passar aqui, só para secar bem rapidinho Ah, entendi É mais complicado fazer, mas demora menos Demora menos E é interessante que você... olha só Olha só Só para ver aqui esses bolão, ó Aí no caso se deixar demorar, aí vai pregar tudo, ó Certo Aí por isso tem que trazer e voltar rapidão Rapidinho Exatamente Exatamente Você também sabe fazer farinha de goma? Não Não, né? Só comer Ah, certo Interessante que ele torra massa, né? E não torra a goma? Não, não Eu gosto de torrar assim a farinha de goma, ano passado Eu fiz muito ali Depois dessa aqui ainda tem a farinha de borra Ainda? É É o material que fica em cima da goma É a sujeira da goma, né? Isso O Reginaldo aí sabe explicar como é que funciona o negócio dessa borra Só que lava de novo, né? Sei Passa por outro processo, lava ela todinha E aqui vai ser quantas formadas dessa aqui? A goma A tia disse que é para fazer duas Porque ela disse que só uma é pouca E duas é demais E duas é demais É isso que eu dividi Em duas milhares pequenas Entendi Aí é totalmente que é quente mesmo, viu? Olha só Eu já te confiei que parece que a família é grande É Aí cada um quer um taco, né? Para quem toma leite, isso aqui é bom você ferver o leite Aí bota a farinha de goma Cara, já fria Isso Não quer aquele pirão de escaldado que a tia tem que fazer lá na cachoeira? Escalda com leite É, isso aqui só tem que escalda com leite Pronto Olha que o leite já subindo Mesmo fervendo aí Estou logo Fica escaldado Estou gostoso demais Bota um pouco de açúcar a gosto É Aí fica muito bom Agora não sei como é que chama em outro estado Aqui é torrando a goma que dá o nome de farinha de goma É Aqui chama de farinha de goma que se torna Não sei se algumas regiões chamam de tapioca, não sei É, tem outro lugar que chama de tapioca a goma A própria goma, né? Isso Estou parecendo É não porque da massa da mandioca para a goma que está dizendo que a diferença é muito grande É o corpo quente duas vezes E o esforço que também é em dobro, né? É, não pode parar não Aí depois que ela já estiver no processo de secagem, né? Aqui agora nós ainda estamos passando Hidrolando Hidrolando isso Entendi Também se secar ela com pouco de fogo Aí vai ficar os caroços duro demais Sei Inclusive eu até vi o Reginaldo ali dar uma olhada naquele fogo Para ver se está Tem que continuar quente, 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 quente 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 Era possível Acho que está pulando aqui, olha só Não pode demorar Se tivesse um médio de temperatura Deixa eu mostrar aqui E aí como está o fogo aqui? O fogo está bom Deixa eu mostrar aqui Rapaz, é fogo até demais Peço aí para botar fogo aqui no nato Coitando foi esse dia aqui para botar ali o barco aí Ah, entendi E aqui peneirando a goma Veja que ela está peneirando aqui com a mãe A goma tem que estar fresquinha Fresquinha o que que é? É tirando aqui a borra de cima E em cima fica a borra Que diz que é a sujeira Mas é o leite da mandioca que sobe É o leite Já tem bastante Olha só a quantidade de borra aqui Tem outra ali Não é porque sai muita goma também junto É a goma fresquinha peneirada aqui E torrada lá Daqui a pouco a gente mostra aqui a farinha de goma já no ponto de consumir É Reginaldo Isso Mostra aqui com as mãos aqui é bom para limpar as mãos né Fica limpinha Mocinha Também E aqui já é feita a farinha de borra E é boa também Faça é boa Você é melhor fazer a farinha de borra? Boa Eu falei que é aqui a farinha Menos daqui para domingo que ela aguenta A gente vai lavar, coar Deixar sentar bem Porque ela demora a sentar Então se você nunca viu como é que faz a farinha de goma Aqui está Vai ver como é que faz a farinha de goma Depois pode até estar mostrando como é que faz o bolo da farinha de goma Não destrói nada Só as coisas lá da roça Está com 30 minutos 30 minutos Depois de meia hora tomando aqui está quase no ponto aqui Já fica bem diferente Olha só Já está Pode ver aqui quando empurra o rodo ela já está mais maneira E não está seco também o barulho Porque está seco Aham E ali juntou a cultura da lenha e do sal quente ali, olha só Né? É o seu peru tomando aqui É... É... Farinha de goma Estou fazendo a farinha de goma no Chico Museu, rapaz A dona Lina lhe contratou? A dona Lina me chamou, rapaz E eu rima É sério isso bravo, meu filho Eita, hein? A mãe está ali atrás fazendo ali uma bancada para botar uma pedra ali Que é para dar apoio quando for fazer beiju Uma pedra de apoio ali E a mãe está lá atrás lá peneirando a goma E aqui quase no top É o barulho do rodo Aqui está quieto, viu? Aí... Está pulando os carochinhos Tudo direito acelerado, né? Acelerar, passar mais rápido. 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 Aí se ele tirar o couro, a gente vai pegar todo esse pózinho aqui ó, ele corre o risco de queimado. Porque aqui na realidade quanto mais ela secar na temperatura do couro, melhor. Então, vamos lá. Amigo Reginaldo, prepara a vasilha aí, que o negócio aqui já tá no ponto. Vamos lá. Vamos lá ver. O menino quer ir em outra ponte. Vamos lá. Vamos lá. Vai tirar. Tem que ser rápido, né? Opa! Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Vamos lá. Vamos poder escorrer, vai botar a mão dentro. Vai, repassando a cor aí. Tem que ser rápido, não queima tudo. Não queima o pó. O pó dela, né? Vai, repassando a cor. Vai, repassando a cor.